Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como derrotar aqui o boss Sela Amarela, que é a primeira transformação desse cara que tá aqui. Beleza, a gente tá no capítulo 3 e aqui é a final, esse boss é o final do capítulo 3. A parada é a seguinte, ele fica fazendo aqui essas teletransportações. Pra gente conseguir derrotar ele, vocês vão passar basicamente por três bosses. Ele é o primeiro, depois vocês vão passar por um outro boss que eu vou deixar no outro vídeo, por isso que eu tô chamando esse vídeo aqui um de três. Nesse outro boss, eu vou mostrar no outro vídeo como é que vocês derrotam ele. E depois ele aparece novamente com mais uma transformação, que aí é o vídeo três de três, que aí é que ele é bem difícil. Essa primeira parte aqui é você bater nele, fazer esquivas, como vocês podem ver, não é difícil. Continuar, bater o máximo que você consegue. Toma nojento. Tô fugindo aqui porque a gente já sabe que esses bosses são difíceis, mas pelo visto ele não é assim tão difícil, né? Tentou sair daqui, tentou se teletransportar, mas eu não deixei aqui com... Uma habilidade bem poderosa. Vocês estão vendo que tá saindo ali uma fumaça dos meus pés. Aquela fumaça, essa habilidade, significa que durante um período de tempo ele não consegue me dar dano. Aqui basicamente quando ele faz esse high é você ir pra longe que ele não tá certo. Eu até preferi aqui ficar atacando ele porque notei que ele não é um boss difícil. Pelo menos não nessa fase aqui. Acredita, fase terceira ele vai ser bem difícil. Ele fica rodando essa coisa aqui de raio. Toma nojento. Ah, fugiu. É mesmo chato, né? Isso de teletransportar. Ele vai jogar essas estrelinhas aqui em cima de vocês. Vocês têm que sair. Eu consegui congelar ele. Vamos lá. Toma. Sai. 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 Beleza. Vamos lá. Tô escura. Vamos bater nele. Vou deixar agora aqui pro fim. Vou acertar ele de vez. Vamos lá. Já tô carregando o bastão e... Toma, nojento. E agora a gente acaba aqui com ele. Ai, não. Acabou. Ele fugiu. É chato pra caramba, né? Vamos lá terminar com essa história. E ele é que não deixou, né? Beleza? Agora vai vir a parte 2. Pra gente. Isso vai ser no outro vídeo. Vídeo 2 de 3. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. E estamos juntos. Até o próximo. Valeu.